Eu estou aqui na OAB de Alfenas com a advogada Laís Duzês, que é advogada previdenciarista, para tratar um assunto que você provavelmente tem dúvidas, que é a respeito da aposentadoria. Advogada, fala para mim primeiro quais são as dúvidas recorrentes, o que as pessoas mais têm dúvida a respeito do assunto da aposentadoria? As pessoas gostam de querer saber, principalmente quando elas vão se aposentar. No entanto, não é uma resposta tão simples assim, porque depois da reforma da Previdência em 2019, a gente ficou com algumas regras de transição, algumas regras que ficaram permanentes, mas hoje a quase certeza é que quem contribui para a Previdência vai conseguir se aposentar por idade. Então, o patamar que a gente tem fixado são 62 anos para a mulher e 65 anos para os homens. No entanto, como eu disse, tem outros tipos de aposentadoria que podem variar essa questão, tanto da idade quanto de tempo de contribuição. E qual que é o tempo que a pessoa precisa ter para conseguir esse benefício? Depende da aposentadoria que a pessoa vai requerer. Na aposentadoria por idade, que é o que a gente tem hoje fixado, são 180 contribuições para a carência e 15 anos de contribuição para a mulher e 20 anos de contribuição para o homem nas regras novas. Nas regras antigas, são os 180 meses de carência, que dá em torno de 15 anos. No caso de dúvida, Laís, as pessoas às vezes não sabem a que advogado, quem procurar. Como que a pessoa faz para poder ter todas as dúvidas sanadas? Olha, as regras de aposentadoria e de todos os benefícios são amplamente disponíveis no site do governo. Então, é uma fonte confiável para a busca das pessoas. No entanto, se a pessoa quiser saber de forma mais aprofundada, ela pode procurar primeiro o INSS, né? E também um advogado especialista em direito previdenciário vai poder fazer as orientações para essa pessoa, fazer um planejamento previdenciário e ver quanto tempo de contribuição ela já tem, quanto falta, qual é a melhor forma dela continuar contribuindo ou voltar a contribuir, se ela parou. No caso da pessoa entrar com um pedido no INSS e receber uma recusa, o que a pessoa faz? Num primeiro momento, o INSS fornece a possibilidade da pessoa fazer um recurso administrativo. Caso esse recurso seja negado ou essa pessoa prefira já buscar a justiça, ela pode procurar um advogado ou até mesmo a Justiça Federal, que no nosso caso aqui em Alfenas, a mais próxima é Varginha, para dar entrada num processo judicial. Então, eu quero te agradecer, advogada Laís, por esse bate-papo aqui. E tá aí, né, gente? Essas são algumas das dúvidas mais recorrentes que nós temos a respeito desse assunto. Você tá aí, então, com seus direitos, faça uma escolha sábia e também se informe sempre que precisar.